Oi, você de novo? Trouxe sua correspondência. Contas, a gente nunca acaba de pagar as contas. Você conhece a minha neta? Ela veio aqui me fazer uma visita. Muito prazer, eu sou a Predio. Não, né? Sai daí, Predio. Não é você, não. Eu tô arranjando ele pra Fluttershy. Eu preciso ir, tá? Tenha um bom dia. Sabe, eu precisava ir no mercado. Ah, pode deixar que eu vou pra você. Eu vou chamar Fluttershy e você fica aqui descansando. Descansar de quê? Aqui, a vovó me passou a lista. Ah, legal. Olha, Fluttershy, quanta coisa gostosa. A gente só vai comprar o que tá na lista, tá bom? Ah, mas eu... Mas olha só o tanto de coisa que tem aqui. Eu vou pegar um negocinho desse. Faz tempo que eu não como. Eu acho que a vovó não vai se importar. Não, mas... Tente comprar só o que tá na lista. Relaxa, Fluttershy. Isso aqui é bem baratinho. Eu vou ali pegar o alface. Já volto. Ah, oi. Tudo bem? Tudo. É, eu vim fazer umas compras pra minha avó. Ah, e sua avó como tá? Tá bem. Ah, oi, Fire. Tudo bom? Oi, tudo bem? Você por aqui... Então, a gente veio aqui fazer umas compras, mas a gente tá pensando em como que a gente vai levar. Será que você não pode ajudar a gente? Ah, sim, me ajuda. Aqui, Fire. Pode colocar aqui. Muito obrigada por nos ajudar. De nada, foi um prazer. Obrigada. De nada, Fluttershy. Tchau, tchau. Tchau, Fire. Tchau. Então, compraram tudo o que eu pedi? Eu não pedi essa rosquinha e nem essa tortinha aqui. Na verdade, eu comprei pra eu e o Fluttershy comermos, porque a gente tava com fome lá e... Então, a gente pensou em comprar isso aqui, mas eu não tava com fome. Fluttershy, você tava com fome e sim, você já esqueceu. Eu não gosto que gasto em dinheiro à toa. Viu, Fluttershy? Ah! Oi, Fluttershy. Eu não acredito, vocês vieram. Ah! E aí... E aí... E aí... Obrigado.